Mais um vídeo aqui é vou like a bosta Quer ver? É Kawa responde primeiro Primeira pergunta Kawa, se você pegasse sua mãe e seu pai Transano o que você fazia? Manda um salve pra galera de salto Salve Gritada? Nói? Não me lembro Conta da tarde Você gosta de ele? Ele? Porra! Fala galera Aqui é Sam Você é louco? Você é louco? Mas pergunta é Cali Cali Passa seu ato Ah Passei Próxima pergunta que eu vou fazer Talita Pega um pouco Você tem cachorro? Tem cachorro? Vamos ver se não tem cachorro aqui Ai que foi um saco Toma ai Ah ele tem cachorro lá Ele tem cachorro Ó Qual a sua mãe tá te mandando mensagem? Tá Tchau Tchau